olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coelho aqui mais um vídeo esse vídeo com a nossa amiga Francis Carla o Lairra manda dizer que tá ali muito bem sentado viu tá de boa né valeu meus amigos por estar nos assistindo valeu obrigado e a gente vai virar aqui as câmaras para esse vídeo a gente vai mostrar como é que tá o galinheiro bom dia boa tarde a todos a todos tudo bem com você que ótimo que maravilha cadê o pedreiro pensei que o pedreiro aqui já tá rebocando aqui a frente aqui mulher ele só fez ele ferrar as paredinhas do galinheiro aí não fez o piso que a areia não deu a areia não deu ele disse que não podia fazer com barro porque não segurava isso não se faz com barro mesmo ainda bem que o pedreiro sabe disso aí disse que com barro não segura aí não tem areia para fazer é isso aí aí você achou que não tem areia para fazer o piso do chão e nem para rebocar não tem areia e nem para rebocar acabou a areia acabou a areia para tudo acabou eita é isso aí dizer para nossos amigos e amigas que a gente tem um dinheiro em caixa né você lembra quanto nós tínhamos em caixa né lembra meu amigo lembra sim porque você tirou tinha 400 você tirou só um saco de cimento isso olha só a franciscarna tá sempre ligada no 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 dinheiro isso aí eu gosto muito disso aí com a pessoa às vezes a pessoa fica eu pergunto eu pergunto para você mas não é porque eu queira saber não você entendeu é para mim saber se você tá sabendo você entendeu porque a gente sabe de tudo e lá e agora você já viu que o lá e agora nada é chique você viu agora é uma bolsa a tiracol viu toda vida tu foi bonito agora tá só agora tá é chique né tá tão mal agora tá bonito agora que tá mais bonito ainda eu vou botar o telefone porque eu ainda não comprei a capa para ele também cair né eu não comprei o novo ainda não comprei a capa nem botei a pele eu quero eu fui procurar mas ainda não tem não tem que ele é nova geração é aí o que acontece agora eu vou te quer dar com a bolsa de lado uma bolsa uma bolsa que cabe até uma rede eu já vi um vídeo lá com essa mochilinha nas costas será o que é aí o pessoal vai dizer que o lá está carregando alguma coisa né pode carregar até uma rede de dentro vai não a rede não a rede não cabe não né lá olha ele que ele comprou o telefone e agora ele anda chique de telefone novo você entendeu olha para como é que o lá é da chique rapaz pois é né lá é o lá é respeitado e vamos entrar aqui um pouco vamos entrar essa chique bora lá é para cá lá é bora para entrar na casa da nossa amiga franciscar lá ali tem a a diguinha tá lavando a louça é aí a ingrid o cimento chegou mais cimento foi é aquele mesmo é o mesmo né ele fez com barro eu tinha comprado três calças de barro seu chique aí ele fez com barro e não botou cimento aí não mexeu no cimento porque não tinha areia não para fazer as paredes lá da da do galinheiro foi só com barro e fez com barro não fez com cimento não tinha areia e o barro não pega cimento não ele disse que não podia misturar mas o barro era bem bom seu chique mas que chiclete assim ele igual cimento ele prega mesmo ele não sai muito bom muito bom tinha comprado era aí ele usou para não instruir o barro olha então a gente vai mostrar como ficou bem feito também você acha que ficou bem feito ficou a gente quer avisar que também a gente acabou de passar na loja a gente comprou o material viu a gente comprou não entregar você guarda a nota aí para mim viu a gente comprou o material para rebocar aqui a frente e comprou o barro para fazer o piso lá do galinheiro porque o nosso amigo não areia para fazer o piso do galinheiro porque o nosso amigo Newton Meira né nosso amigo Newton Meira de Osasco São Paulo mandou para fazer o galinheiro então nós falamos no piso e o piso tem que ficar bem troiadinho não foi feito não porque disse que agora com barro não prestava não não pois eu acabei de passar na loja que eu achei que aqui até eu falei para o nosso amigo que aqui poderia ter o material porque o que foi comprado foi só o cimento e tijolo e a tela né que foi o orçamento que a gente deu para o nosso amigo foi né aí nessas alturas eu falei que tinha que o barro para levante e o barro para para fazer o piso então para fazer o piso não teve o piso mas vai ser feito falar para o nosso amigo Newton Meira A gente vai mostrar o galinheiro ficou bom gostei gostou e os pintos como é que estão os pintos estão bem grandinhos estão grandinhos pois acompanha o vídeo que já a gente vai mostrar os pintos vamos lá mostrar os pintos na casa dos pintos da nossa amiga Franciscarla já está no ponto de assar ou não estão bem grandinhos ainda não mas está perto está perto tá estão grandinhos já você tem falado com nossos amigos e amigas que nos assistem ou não só com a dona Helena mesmo com a dona Helena de Caruaru é porque eu tinha o zap do Antônio de Sobral e meu celular deu para abrir o zap aí eu perdi o contato dele porque meu zap foi destalado o nosso amigo Antônio de Sobral é eu tinha um zap dele aí quando destalou aí eu não consegui mais porque perdeu você viu como o Layanda é chique olha só olha a pose dele a pose de chique olha só você viu você viu o homem é chique mulher eu tenho umas duas pedras aqui dentro pedra para pesar mais pedra para que a pedra para pesar mais porque está muito maneiro está muito maneiro porque só no celular e o carregador aí eu vou botar mesmo um tijolo aqui dentro que não faz pesado um celular bem chique ali dentro não é chique essa bolsinha de lado nos vídeos não sabe o que era ah é? é um celular chique o que que o Lay está carregando essa bolsa vamos lá vamos lá mostrar o galheiro vamos mostrar o galheiro vamos lá e tem mais novidades eita mas ficou chique mesmo viu olha só ficou chique vamos lá ali está o marido da Francisca ela está tratando peixe é? é mas ele está descamisado está descamisado falaram de nosso amigo Sureca está descamisado aqui como é que está aqui aqui é o Pilar é o Pilar que ele fez eu vou ter que acabar com o feijão nele é hoje hoje mesmo hoje mesmo você vai fazer o feijão e aqui sobrou tela ainda seu chicóide do galinheiro sobrou tela da sobrou tela isso é importante é material que sobra né? sobrou a tela sobrou aí só faltou o piso só faltou não tinha areia que eles não podiam fazer com barro está ali o barro que eu tinha mandado eu tinha comprado aí como não tinha areia para misturar com esse mês não posso fazer só com barro também que presta aí a gente fez mas ficou bom também não sai não não quebra e onde é que é a porta? bora chegar para perto desse galheiro bora chegar para perto aí o Pilar eita mas esse Pilar aqui ficou chique esse Pilar viu? bora cozinhar o feijão nele tem os coca galatadinha olha só aí tem o Pilar foi ele que fez viu? o Pilar aqui é onde vai o cavão ele botou aqui uma uma negócio de bicicleta né? é é como é o nome? mensageira de bicicleta mensageira é mensageira é para fazer eu faço arroz no feijão no outro já já vou até acender é? é cozinhar o feijão cozinhar o feijão e assar o peixe né? que o marido dela estava tratando peixe ali a gente pega peixe direto ali você chega na lagoa depois a gente vai fazer um vídeo na lagoa você vai marcar certinho vídeo na lagoa para comer peixe na lagoa né? é para nós comer peixe lá sabe? eita que maravilha vai dar já estou convidado já porque eu gosto de peixe a gente vai marcar a gente vai marcar né? um dia aí que seja antes do final do ano que depois começa a chuva aí fica mais difícil fica mais difícil de pegar porque é isso é começa a chuva fica bem difícil a gente vai marcar para a gente ir lá na lagoa e é nesses dois dias e vamos entrar no galeiro tem como nós entrar no galeiro? mostrar para o nosso amigo Newton Meira dizer muito obrigado meu amigo obrigado aí foi feito pilar latada agora só falta encher a horta viu? aí está chegando o inverno aí já saiu o treval mesmo que a gente para encher aham para plantar viu? aqui tem o que para entrar aqui? só uma portazinha né? eu ando aqui para botar comida e água para esse aqui a gente entrou eita mas ficou bacana ficou lá o lá entende muito aqui só não está melhor porque a gente está devendo esse piso mas esses dois dias falar para o nosso amigo Newton Meira eita mas aqui ficou top viu? só isso bem grande com aumentado né? que era bem pequeninho só até aqui olha viu? oi olha só viu? eles também se da boa com a pé eles gostam eles brincam se deita na pé é né? fica beliscando no meu pé quando eu já botar comida para eles fica beliscando eles estão grandinhos já rapaz olha estão tudo grandinho não morreu nenhum graças a Deus toda hora estou aqui cuidando deles botando comida e água para eles são muito cuidados não morreu nenhum é isso ai falar para os nossos amigos que ficou muito bom aqui viu? ficou muito bom muito bom mesmo a gente está quer só falar para o nosso amigo Newton Meira que ficou faltando a a a o piso foi só o piso mas nesses dois dias a gente coloca esse piso viu? porque é a nossa prestação de conta é através desses vídeos e a gente vai não deixa de de fazer do jeito combinado com nossos amigos lá certo? faltou só o piso que não tinha areia Sô Chico eu comprei para rebocar a frente também né também para rebocar a frente que eu quero passar virado de ano com a minha casa pintada é mesmo rebocada e pintada na frente bem decorada dizer que é o sonho que ela tem de pintar a casa na frente é rebocar e pintar é né ano novo casa nova ano novo casa nova e vida nova vida nova vida nova Lai o que você diz Lai? o Lai está aqui tá bom você quer entrar? pode entrar Lai não tá bom aqui se quiser entrar se quiser entrar você pode entrar ficou muito bonito viu? é dizer que ficou bem grande viu Lai? ficou bom aqui o tamanho só o piso nesses dois dias a gente coloca esse piso viu? aqui fica maior tem outros que é mais pequeno aí a gente vai falar a questão de valores quanto foi gastado viu? a gente vai falar a questão de valores quanto foi gastado né? inclusive tem que pagar a diária do pedreiro né? foi disse desde que ele fez ele diz que fazia tudo num dia mas aí agora o piso já não não peço esse marco, porque ele peixou até 5 horas, achei que você pegue, foi né, foi, olha só, você confere já aqui 120 reais, tá certo, que é a diária do pedreiro, né, aí o que acontece, aí no próximo vídeo a gente vai aqui, dizer com o piso já pronto, viu, porque tem que ter o piso, e essa telazinha, tu acha que tem que fazer alguma mudança nela, não tem não lá, e aí? eu acho que antes do piso, se tirasse um gambitinho, assim pra prender ela aqui, se enfia no chão, não lá, o bom mesmo é ela ficar por fora, por fora de que? ou então em cima da parede, aqui em cima, é, e como é que prega, se afirma depois no piso, não, porque ela tem que ficar por fora, ela tem que ficar por fora, pra ela ficar por fora aí, até esses próprios pau que estão aí embaixo, é só amarrar em cima aí, aqui em cima, fica feio, não, fica não, fica não, fica bom, fica bonito, que aí pode os piso se enganchar bem aí, ó, às vezes aqui, se engancha, na tela, né, pois é, pois é, pode se enganchar na tela lá, tem que botar a tela por cima, a tela, a tela, a tela, a tela pode ser por fora também, entendeu, pode ser por fora da parede também, se quiser, entendeu, ou pode ficar em cima, só em cima, enrolar a tela e deixar ela em cima, às vezes se engancha, Colocou, põe ela por fora E os pintinhos estão aqui beliscando E os beliscos os pedaços? Do mesmo jeito, olha, esses cabitinhos aqui, aí se for botar o cabitinho assim, ó, e aí seumpre no chão, lá de fora, olha aqui, bem vindo lá de fora, é, depois do piso, aí a gente vai ver, tem que mudar a tela, né? Tem que fazer a mudança, sai Bota aí pra fora e depois puxa o piso aqui, tá entendendo? Pois é isso aí, dizer... Opa, quase que acertava a cabeça da Naná. Quando eu fiz ela tem que estar feita já. É fácil, é só pegar ela aqui, subiu e botou pra lá. Aí você tira os cabitinhos desse tamanho assim. Não tem como tirar esses pauzinhos aqui do meio, que foi... Não tem nada a ver não, deixa os pauzinhos aí. Aí tem os cabitinhos assim ó, deixa assim ó. Aí a porta vai enfiar no chão, levando até... Aí bate, pronto. É, tem que mudar, depois do que tem que mudar. Fazer uma mudança, né? Fazer uma mudança. Tem que mudar. Tem que mudar. Pois é isso aí, a gente quer mais uma vez agradecer a cada um dos nossos amigos e amigos que estão nos assistindo. Agradecer nosso amigo Newton Meira, de Osasco, São Paulo. E não pede ainda pra ele. Agradecer. E também a gente, no próximo vídeo a gente vai dar mais recado do nosso amigo. E a gente vai mostrar aqui as... Mostrar aqui o piso pronto, né? Que foi o convidado com o nosso amigo lá. Uhum. Infelizmente o pedreiro já gastou uma diária de pedreiro, né? E a gente provavelmente a gente vai gastar aqui se brincar mais outra, né? Pra fazer esse piso, né? É, esse piso. Mas aqui tá sendo só xerém, é ou é raça com raça? É xerém. Eles comem também lá. Não tem ração não. Não tá tendo ração pra eles. É bom dar ração porque eles desenvolvem mais. Misturada. Com ração. Ração de crescimento, né? É, aquela de crescimento. Daquela amarelinha, ó. A gente mistura. Aham. Aí pode misturar com essa daí, né? Com xerém. Com xerém. Pra render mais. Uhum. Tá entendendo? Ah, não tô entendendo. Aquela ração. A gente quer pular pra fora. Quando a gente mistura, a gente pula pra fora já. Aquela ração, ela é vitaminada. Ela forma um pico livre demais. Ah, tá certo. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por você assistir esse vídeo. Obrigado por você estar aqui junto com a gente nessa corrente do bem. É a corrente do bem. Ah, Francisco Carla quer falar alguma coisa, minha amiga Francisco Carla? É, só agradecer a todos. Agradecer a todos, né? E a todas. Um abraço pra todas, pra todos. E... Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por tudo, né? Sim. Dizer a Francisco Carla que diz, é casa nova, vida nova, ano novo, né? Sim, Sr. Chico. Eita, que maravilha. E no próximo vídeo a gente vai mostrar aqui mais como é que está o andamento, porque a gente vai dar início também no reboco da casa, viu? O pedreiro tá esperando já o material, tá? Tava, Sr. Chico, tava. Se tivesse, né? É uma redice que só pode trabalhar de sábado, porque também é cheio durante a semana. Ah, é? Aí só pode trabalhar no sábado. Hum... Ixi, Mariana. Vou entrar em contato com ele hoje. Porque ele tinha que ir em mim uns dois dias pra rebocar ali na frente. Vou entrar em contato com ele hoje. Valeu, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.